Barra 2010, quebra-molas na Alameda Rio Claro, de autoria do vereador Fabiano Tolentino. Indicação 586, extensão da rede de esgoto na rua Abelardo Moreira Gomes, de autoria do vereador Fabiano Tolentino. Indicação 582, abertura da rua Peru, entre as ruas Rosa Fonseca e Silva e Francisco Borges, no bairro Santa Rosa, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação 583, construção de uma passarela na rua Havana, no bairro Dona Rosa, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação 585, capina, roça e limpeza, de todas as ruas no bairro Vila Romana, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Indicação 594, barra 2010, calçamento da rua Porto Príncipe, entre as ruas Frei Respício e João Pinheiro, no bairro Nova Fortaleza, de autoria do vereador Rodson de Zé Milton. Indicação 593, calçamento da rua Califórnia, entre as ruas José Teodoro Ferreira e Paulo Ferreira, no bairro Santa Rosa, de autoria do vereador Zé Milton. Indicação 584, calçamento da rua Iguaçu, entre as ruas Pontal e Londrina, no bairro Icaraí, 1, de autoria do vereador Rodson de Zé Milton. Sr. Presidente, estas eram as proposições dos senhores vereadores para a presente sessão. Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, vereador Antônio Padoano. Sr. Presidente, eu gostaria de passar a mão de V. Exª. O voto pesar pelo falecimento do Sr. Vicente Marçal da Silva, ocorrido em Santo Antônio dos Campos, o cura está sendo velado e seu enterro será às 5 horas da tarde. Nós estamos enviando a sua viúva, Dona Rosa Bernardino da Silva e demais familiares. Para quem nós pedimos também no final da reunião, um minuto de silêncio em homenagem próxima. Quero agradecer ao vereador, primeiro-secretário, pastor Paulo César, pelas leituras das correspondências, comunicações, indicações, requerimentos e votos de pesares. Passa a palavra livre aos senhores vereadores para relatórios de comissões especiais. Não haver nenhum vereador que queira se manifestar? Nós iremos convidar a tribuna Regina Maria Bento falar sobre pessoas com deficiência, dia da luta, com deficiência, acessibilidade. Gostaria de informar a tribuna que assinou um termo regimental, conforme o artigo 267 a 270 do Regimento Eterno da Casa. Não poderá abordar temas ou assuntos diferentes que constam na descrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos. Fique à vontade, Regina. Boa tarde, presidente da Câmara Municipal, vereador Edmar Rodrigues, todos os vereadores presentes, imprensa, telespectadores da TV Câmara e cidadãos e cidadãs que visitam a Casa do Povo. Então, volto a usar a tribuna o assunto de hoje, as pessoas com deficiência. Deficiência é falta, falha, carência, imperfeição, defeito, insuficiência, incapacidade. Com mobilidade reduzida, apresentar limitações evidentes dentro dos padrões considerados normais para o ser humano. Condições desfavoráveis dos ambientes externos não forem modificados, adaptados ou atenuados. Definido pela Organização Mundial de Saúde como ausência ou disfunção de uma estrutura psicológica, fisiológica ou anatômica. Limita a locomoção e comunicação, o ouvir, o ver. Pessoas sob amparo de legislação, atendimento especializado, terapêutico, com fisioterapia ou estimulação motora. Aprender a lidar com a deficiência e desenvolver as potencialidades. Deficiência ambulatorial total, utilização de cadeiras de rodas temporária ou permanente. Deficiência ambulatorial parcial, se movimentar com dificuldade usando ou não aparelhos ortopédicos ou prótese. Deficiência mental, grau leve, moderado, severa ou profunda. Funcionamento intelectual inferior à média, limitações de duas ou áreas de habilidade adaptativa. Deficiência visual total ou parcial da visão, a cruzidade do campo visual inferior a 20%, igual a menos que 10%, o melhor olho ou ocorrência de situações. Deficiência auditiva, perda bilateral total ou parcial da audição. Surdez leve, moderada, acentuada, severa ou profunda. Surdez total. Deficiência múltipla, associação de duas ou mais deficiências. A apresentação do laudo médico, atestando a deficiência, o CID, a causa, prevista no artigo 30, do artigo 4, do decreto de 3.298 de 99. Um pouco do histórico, no tempo primitivo, as crianças com deficiência, manifestavam a presença da divindade ou poderiam observar os males que recaíam sobre os povos. Eles poderiam ser mortas e, na antiguidade, elas eram lançadas pelos rochedos e deixadas no campo. Na Idade Média, elas seriam divertimentos nos castelos e não refletem a perfeição divina, ela é alvo da caridade nos mosteiros. Na Idade Moderna, no século XVI, a valorização do corpo apenas pelo interesse da medicina. As pessoas com deficiência mental, eles eram perseguidos e torturados. Já no século XVIII, a reabilitação e a educação surgem hospitais e institutos educacionais para surdos e cegos. Lois Braille criou o Código Braille para as pessoas cegas. Na Idade Contemporânea, no século XIX, assegura a saúde de todos. Em 1948, a ONU, a Organização das Nações Unidas, declarou os direitos humanos. Um pouco da história. Você vê como foi difícil a luta das pessoas com deficiência. Agora, atualmente, nós temos o Municipal de Luta, a Lei nº 6.217, de 30 de agosto de 2005, instituiu o Dia Municipal de Luta pelos Direitos da Pessoa com Deficiência. Também atualmente, a Lei nº 12.276, de 21 de junho de 2010, instituiu o Dia Nacional do Sistema Braille. O Presidente da República, ele estacionou o Dia Nacional do Sistema Braille a ser celebrado anualmente em 8 de abril. Art. 2º. No Dia Nacional do Sistema Braille, as entidades públicas e privadas realizarão eventos destinados a reverenciar a memória de Lois Braille, divulgando e destacando a importância de seu sistema na educação, habilitação, reabilitação, profissionalização da pessoa cega, por meio de ações que, primeiro, fortaleçam o debate social acerca dos direitos da pessoa cega e a preintegridade na sociedade. Promovam a inserção da pessoa cega no mercado de trabalho, difundem orientações sobre a prevenção da cegueira, difundem informações sobre acessibilidade material e informação e comunicação pela aplicação de novas tecnologias. Também incentivem a produção de textos em braille, promovam a capacitação de profissionalização de atuarem na educação, habilitação e reabilitação da pessoa cega, bem como editoriação dos textos em braille. Essa é a lei entre vigor na data sua publicação, 21 de junho de 2010. Também eu tive uma redicação, inclusive eu mandei, eu não recebi até hoje, respostas. Eu mandei um ofício, eu vou ler aqui, eu mandei para o Ministério Público, para o Conselho de Centenário, porque o Divinópolis vai completar 100 anos, 100 anos e ainda não temos a nossa cidade, não existe realmente inclusão sexual e também a lei de prioridade ainda não funciona. Então, vou ler, resumindo as educações que eu fiz. Asfalto, a rua Afonso Pena, no bairro Manel Valinhas, em frente a DERFON. E também mais um ônibus da linha de São Luís Santa Rosa, com elevador para atender associados que usam cadeira de rosa e possam participar da atividade de associação. Também os associados têm dificuldade de chegar à associação para participar, uma coisa que não deveria acontecer. Outra coisa também, acessibilidade no cartório eleitoral, na Avenida 1º de Junho, também não tem acessibilidade, onde deveria ter, e um prédio novo não foi incluída acessibilidade. Vamos voltar também, esse ano é o ano eleitoral e a maioria das sessões eleitorais também não tem acessibilidade, outra coisa deveria ser olhada, fiscalizada. E também a nossa praça, governador Bredito Paladares, pedindo rampa dentro da praça. E também as nossas calçadas não têm acessibilidade. Também pedindo acessibilidade nos edifícios públicos ou privados, de uso coletivo, construção, ampliação ou reforma. Então, com isso, eu não recebi nem do promotor, ele só me respondeu, vou ler quem me respondeu. Comunico a vossa senhoria que a representação encaminhada a este órgão, no dia 3 de maio de 2010, foi registrada nessa promotoria de justiça, com a destinação de instalação de peça de informação que recebemos. Descrição do fato, verificar acessibilidade de vários locais na cidade... Sra. E também, eu publiquei um livro, isso foi em 2008, que é a Defon, em comemoração ao aniversário de 25 anos da Defon. Eu publiquei o livro, Pessoas com Deficiência. Outra coisa, também só queria encerrar, comentando também que outras coisas. Aconteceu, me aconteceu um acidente há 15 anos atrás, né, aí que eu, agora eu sou portadora de deficiência também. Devo comentar que com isso também, apesar de todas as lutas, ainda eu não consegui, eu não recebi, né, meus processos estão parados, né, parados na justiça. E também eu não recebi DPVAT e nem ajuda. Então, eu gostaria que mudasse, né, nesse centenário, nós buscássemos realmente haver essa inclusão, né, da pessoa com deficiência. E todos nós também temos direitos, né, eu vou ler só um final que eu escrevi sobre inclusão social, concluindo. Inclusão social. Numa sociedade, o processo de incluir classe social passa pela valorização da diversidade, através da profissionalização, qualificação e alfabetização, com sensibilização de adesão e mobilização social, sendo uma ação de humanização de relação, tendo visão, o bem comum com socialização. Acontecendo, eliminação de barreiras, aliviando discriminação e alegrando o coração. Assim veja, cidadão, a solução. Otimização, chegando então à inclusão social. Muito obrigada a todos pela atenção. Queremos agradecer a tribuna Regina e parabenizá-la pelo seu pronunciamento. Regina, a pessoa está sempre lutando aí pelos menos favorecidos, principalmente nas questões dos deficientes. Então, parabéns, Regina, pelo seu trabalho. Passando a palavra, antes de passar a palavra aos colegas vereadores, eu gostaria até de dar, agradecer aqui aos nossos telespectadores, a Aparecida, a Cida Corretora, lá do bairro Belvedere, que está nos assistindo, e também o Celso, da Bandeirinha Bom Pastor, também que em todas as reuniões está lá assistindo os pronunciamentos dos vereadores. Muito obrigado pela audiência. Passa a palavra agora o primeiro vereador escrito, o vereador Geraldinho da Saúde. Gostaria de informar aos colegas vereadores, se aqueles que quiserem fazer uso da tribuna, que fique à vontade. Permissão, bravo lá, sentado, senhor presidente. Fica concedida a permissão para que a vossa excelência possa fazer o seu pronunciamento, sentado. Minha fala será muito breve. Quero primeiro parabenizar, senhor presidente, a Regininha, que esteve à tribuna da tarde de hoje. E a fala dela, pela inclusão social, me remota a um projeto do vereador Edson Souza, da importância da gente realmente voltar mais para questões sociais mesmo, da inclusão social. Que é um tema tão bonito, tão debatido, mas que tão pouco se faz em favor da inclusão. Um dos projetos maravilhosos que essa casa teve no passado, e que até agora, em um ano e meio, não foi implementado pelo atual governo, que é a questão das cadeiras de rodas motorizadas. Está na hora do executivo, repensar esse projeto e fazer com que realmente as cadeiras de roda, através do comodato, possa ser efetivado de novo por esse governo. Isto é inclusão social. Parabéns, Regina, pela sua participação nessa casa. Uma parte, meu vereador. Concedo uma parte ao novo vereador Edson Souza. Vereador Geraldinho da Saúde, esse projeto da cadeira de roda, ele foi uma esperança, que foi modelo para o Brasil. O prefeito Demetros doou 10 cadeiras e deveria ser doado 10 no ano passado, e agora, 20 de agosto, Direitos Humanos são garantidos. O direito de soldado vai fazer três anos que a lei foi aprovada nessa casa. E o prefeito Vladimir não doou nenhuma cadeira de roda motorizada. Mas por quê? É porque o prefeito não tem esse compromisso, não. O prefeito que está bem é com uma imagem, é com aquelas coisas que não refletem a vida. Então, por exemplo, se a gente fica muito triste, você vê o discurso do Vladimir na campanha, como é que era uma esperança, e chega nessa decadência, nesses casos, nessa indiferença, principalmente com as políticas públicas e sociais. O governo do senhor Vladimir é ausente. Agora, nós vamos esperar até dia 20. Se realmente ele não fazer a doação comanda a lei, nós entraremos novamente com a ação contra o prefeito e o ministério público. Muito obrigado, vereador Edson Souza. Inclusão social, para nós, é isso. Inclusão social, é a gente estar atento às ações sociais em favor dos excluídos, em favor dos menos favorecidos, de quem tem que ter acesso a todas as ações da vida. Então, falar de projetos bonitos, mirabolantes, é importante. Mas atender aquele que necessita do apoio do poder público, incluindo no dia a dia da sociedade. Então, esse projeto da cadeira de roda, quero te parabenizar por esse projeto e pelo atendimento do antigo governo, do ex-prefeito Demetrios, e que o atual prefeito, o atual governo, possa ser sensível a este projeto, que é tão sério e dentro do tema da tribuna de hoje, é necessário que volte a pensar e fazer acontecer as ações. Palavra, senhor vereador. Concedo a palavra. A parte de vossa excelência, agradeço a parte. Eu só queria tocar nesse assunto também, até porque, vossa excelência, até de parabéns, parabéns à Regina também, e dizer que o atual governo está preocupado, sim, com essa inclusão social. Tanto é que só o ano passado, este ano, já foram colocados à disposição da população mais 30 ônibus, né, vereador Anderson Saleme, com o elevador para deficiente. Uma exigência, tem um trabalho aí do vereador Anderson Saleme também nesse sentido. Esse governo obrigou, colocou como prioridade, que toda a renovação da frota de ônibus nas ruas tem que ter um percentual com elevador para o deficiente. E, portanto, é um trabalho que o atual governo tem feito, e não tão somente também agora essa questão das acessibilidades, já existe um projeto aonde todas as esquinas, todas as ruas nossas, terão essa acessibilidade para o deficiente. Muito obrigado, meu novo vereador. Eu gostaria também, senhor presidente, na fala de hoje, lembrar que a semana que vem, de Vinópolis, dia 10 de agosto, terá a presença do nosso presidente Lula. Lula estará conosco na semana que vem, dia 10, às 14h30, e estará indo, seguindo ao campus do Ano Lindu, onde, com certeza, terá entrevista, terá uma fala importante. Então, para nós, é comemorar um governo tão sério como esse, que há quatro anos atrás falava de uma proposta, de um projeto que de Vinópolis seria contemplado com a Universidade Federal, com o campus da Universidade Federal. E hoje nós temos esse presente, que é o campus do Ano Lindu. Então, eu convido a você que está em casa, eu convido a população que venha conhecer de perto, venha ver de perto mais propostas sérias. Não foi simplesmente uma promessa de campanha, foi uma definição de uma ação imediata. Então, o presidente Lula estará conosco em Divinópolis. Divinópolis se alegra para receber, então, nosso presidente, que irá até o campus do Ano Lindu, que leva o nome de sua mãe, e para ali de perto conhecer esse grande presente que o governo federal nos deu. Já temos hoje o Cefete, que é também um presente do governo federal. Juntamente com ele, nós temos um grande desbravador, um grande batalhador, um dos maiores líderes da bancada, e que é do governo Lula, que representa a base do Lula aqui na nossa cidade, que é o deputado Jair Martins. Então, semana que vem, nós temos muito o que comemorar. Receberemos aqui na nossa terra, na terra do Divino Espírito Santo, o maior líder da história do Brasil, o maior líder da América Latina, por que não dizer? Lula, que plantou na nossa cidade projetos importantes para a educação. Convido você, convido a nós, vereadores, ao parlamento, que se faça presente a este grande momento histórico de nossa terra. E quem sabe, nessa visita também, possamos ter mais algum presente a ser anunciado pelo nosso presidente. Uma ação conjunta, que é a transposição dos trilhos, que também nós poderemos, quem sabe, já buscar esse caminho, resolver, porque a cidade tem avançado. Mas o grande parceiro desse nosso povo tem sido o governo federal. O grande parceiro. Então, convido a todos nós, a você que está em casa, para acompanharmos de perto a visita do nosso líder maior, de toda a história desse país, que é o presidente Lula. Senhor presidente... Com a parte, vereador Geraldinho. Com a parte, o novo vereador Anderson Saleme. Vereador Geraldinho tem se destacado nessa casa como sendo o vereador revelação. E... O nosso partido, e que faz um belíssimo trabalho, e a nossa bancada, ela é rica, porque nós temos pessoas que têm o mesmo pensamento em favor do governo federal, e que tem sido realmente um governo que tem dado a sua marca para a terra do Divino Espírito Santo. Senhor presidente, mas também no dia 9, dia 14 de agosto, nós estaremos comemorando aqui, será a primeira semana da juventude, né? O Conselho Municipal de Juventude de Vinópolis vai realizar, então, nesses dias, essa semana de discussão. Convido você também a participar dessa semana, que com certeza terá como tema a violência contra o jovem. Estará na nossa cidade, o nosso conterrâneo, Beto Cury, que estará, então, para participar desse grande evento. Então, do dia 9 ao dia 14 de agosto, é importante que a sociedade participe para discutir esse tema, a violência contra o jovem. com o nosso ministro, né? Diria o ministro, com o status de ministro, Beto Cury. A Secretaria de Saúde, ela promove a Roda de Conversa, Rede da Paz também, que estará acontecendo, que estará acontecendo no dia 12 de agosto. Então, quero parabenizar a equipe que monta esse projeto, que é a Roda de Conversa, que vai tratar de um programa de paz, essa rede de paz, que toda a sociedade é convidada a participar desse evento, tá certo? A iniciativa, ela é importante, e a estratégia, é uma estratégia coletiva de aprendizado junto. Convido você a estar participando. Dia 12 de agosto, e todo mês terá esse encontro para discutir, então, a questão da paz, que é tão séria para nós, aqui na nossa cidade. Senhor presidente, também, o Hospital São João de Deus fará, na semana que vem, a Semana da Humanização. Do dia 7 ao dia 14 de agosto, a sexta semana da humanização do Hospital São João de Deus. E este ano, terá como tema importante, faça a diferença, seja uma gota de hospitalidade. Então, o grande hospital complexo, o Hospital São João de Deus, terá esse momento, para que todos nós, você que está em casa, possa participar desse momento importante, da humanização. Terá palestras, sarau, e a participação dos doutores palhaços, que fazem um trabalho no anonimato, fora do comum. A brinquedoteca, a pediatria do hospital, recebe a visita desses doutores palhaços, que, sem dúvida, alivia um pouco da dor, e um pouco do sofrimento. Conheça, então, na semana que vem, a Semana da Humanização, discutida no Hospital São João de Deus. Senhor presidente, quero agradecer a sessão da palavra, boa tarde a todos. Muito obrigado. Quero agradecer o vereador Geraldo de Saúde, pelo seu pronunciamento. E, antes de passar a palavra ao próximo vereador, que é o vereador Ildia Guiar, gostaria de passar essa presidência ao vice-presidente, vereador Adair Taviano, para que eu possa assinar alguns documentos. Quero desejar uma boa tarde a todos. E, dando prosseguimento na nossa reunião, convido o próximo vereador escrito, vereador Ildia Guiar. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Anderson Salmeiro. Concedido, vereador. Senhor presidente, exercício Adair Taviano, aos nobres secretários da mesa, boa tarde aos nobres vereadores, a todos que nos assistem pela TV Candidés, TV Câmara, boa tarde. Aqui no plenário, as pessoas que aqui estão, boa tarde a todos. Senhor presidente, de início, eu gostaria de mandar um abraço a um novo morador que recentemente chegou na casa da Elisete e do Marcelo. É um rapazinho de nome de Luiz Gustavo. Que ele seja bem-vindo e que Deus abençoe a família, que é um garotão espertinho, bonitinho. Que Deus abençoe a família. Senhor presidente, hoje de manhã eu estive lá no bairro Terra Azul, fazendo uma visita a algumas casas lá, me deparei com uma poeira de mais ou menos uns cinco palmos, fiquei impressionado com o tamanho abandono daquele bairro. As ruas não têm calçamento, as ruas emburacadas, não têm rede de esgoto, rede de esgoto a céu aberto, as crianças brincando naquela poeira, eu fiquei impressionado como que pode. Quando a gente, né, falando de mim, dos novos vereadores, que hoje são os deputados que eles estão pedindo votos, daqui a uns dias somos nós vereadores, o prefeito, eu fico me perguntando como que pode as pessoas conviver daquela maneira. Então, vem aqui um pedido meu, desse vereador, que eu estive ali pedindo voto, prometi para algumas pessoas que eu ia fazer de mim o máximo, para que amenizasse algumas coisas ali, não só eu, como o senhor também, presidente Adair, que teve voto, que tem votos naquela região, que o pessoal gosta muito do senhor, gostaria de pedir para que o secretário, Simonides, que toma contra a da Semouds, que ele peça para que passe um caminhão pipa, aguando aquelas ruas, porque a poeira lá está insuportável, as pessoas vão procurar um pronto-socorro, ou um posto de saúde, não encontra médico, voltam para casa. E esse tempo seco, onde não tem chuva, as pessoas ali estão sofrendo muito. Mas avisar lá para a Semouds, que não é para eles passarem com o caminhão lá não. Aí eles passam com o caminhão, sobe e desce, e fala com o vereador, ah, já passamos lá, mas não é só passar não, tem que jogar água também, porque senão eles vão passar, vão enganar as pessoas lá, porque o caminhão vazio não adianta nada, tem que passar, não adianta, tem que amenizar, não só o bairro Terra Azul, Maria Peçanha, e também o bairro Del Rey, inclusive são todos, aquele que teve aqui poucos dias, pedindo também na Pé de Armida, para que a Semouds, consiga um caminhão pipa, para que possa molhar essas ruas, onde as pessoas possam, pelo menos, ficar tranquilo nesse calor, porque se está calor, tem a poeira, se chove, é o barro. Então, eles já não conseguem mais, e quando é época de eleição, está todos lá, aquelas mesmas promessas, e eles acreditam, então, o que a gente pode fazer? Inclusive, seu presidente, que, então, como diz a dona Iracir, tem muitas águas nas lagoas, tem que pegar com o caminhão pipa e molhar, não só o bairro Primavera, onde ela reside, é o militão, como ela está falando aqui, que tem caminhão, vai procurar, fala que está quebrado, então, o senhor Semouds, que o senhor faça uma caridade para essas pessoas, que, mande os caminhão pipa para essas regiões, porque no dia que for lá, voltar ao prefeito, e pedir voto, eles vão sair com a, como diz a dona Iracir, com a porca amagrapada, porque depois não adianta xingar aqui, falar a linguagem certa deles, e depois não adianta falar aqui, o pessoal avisou. Não é isso, não irá ser? Isso. Obrigado. E, senhor presidente, estamos reiniciando aqui o, o segundo semestre, é, nessa casa, e eu já gostaria de pedir de novo, ao senhor prefeito, mais agilidade, nas obras de recapeamento ali na rua, bom sucesso, há poucos dias antes de começar a fazer aqueles, trocar os tubos, é, eu fiquei falando, que era a culpa da Copasa, hoje não, hoje eu vim falar que a culpa é do prefeito, porque a Copasa já foi lá, já executou o serviço, já trocou os canos, já fez o trabalho dela, agora a gente está esperando que a prefeitura, o mais rápido, vai lá e faça o recapeamento, junto com aquela, aquela avenida, bom sucesso, e que melhore aquele trânsito, ou passe, o estacionamento de um lado ou do outro, mas que melhore o mais rápido, porque o pessoal também já não consegue suportar tanto o movimento que tem naquela via, e sobre aquela ponte também, senhor presidente, que atravessa o bairro Ponte Funda, e o bairro Mangabeiras, Maria Helena, foi falar também que ia ser feito por esses dias, já vão se fazer três meses e nada foi feito, então mais uma cobrança, já começando o segundo semestre, já cobrando, e também a abertura daquela, da outra rua, Jesus Jota, que eu tanto estou falando, junto com o senhor Adair, que tanto briga para que seja feita o mais rápido possível, e também para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de parabenizar, porque domingo é o dia nosso, aquele amigo, que nas horas boas, e também nas horas difíceis, aquele que sorri quando você vence, e chora quando você perde, a você pai, amigo e companheiro, felicidade a cada um de vocês, aos vereadores que tem, que são pais aí, aos amigos que trabalham com nós aqui na Câmara, ao senhor Itamar, ao João, ao Giovanni, a todos os pais, que nos assistem, que Deus abençoe a cada um de vocês, obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Nós agradecemos a fala do nobre vereador Hilton de Aguiar, e em seguida passaremos ao próximo vereador escrito, vereador Edson de Souza. Obrigado. Obrigado. Sr. Presidente da Ilha Taviana, colegas vereadores, imprensa, meus conterrâneos, pessoas que nos acompanham pela TV Câmara, meu boa tarde. Sr. Presidente, eu queria que hoje, elogiar, a postura, do presidente dessa casa, Edmar Rodrigues. nós fizemos, senhor presidente, uma emenda na LDO, lei de eletriz instrumentária, carinhosamente chamada pela imprensa, emenda Edson Souza, onde todo imóvel, a partir de 2011, que se encontra no espaço sem calçamento e redesgoto, não pagará mais IPTU. Esse projeto, Dom Raci, foi aprovado, apertado aqui na casa, cinco a quatro. Tivemos quatro votos ainda contra. E foi mandado para o senhor prefeito, dia 9 de julho. O artigo 51 da lei orgânica, parávulo primeiro, é muito claro. E o senhor prefeito, por maldade, por ganância, que esse governo do Tucano só pensa na imagem, na vitrine, só pensa nos bailes da vida, não pensa naqueles que choram, naqueles que são desprovidos da sorte. Aí, senhor presidente, o senhor prefeito já tinha essa maldade de não querer fazer justiça social, porque 167 cidades no Brasil não pagam imposto, não. A carga tributária desse país, a gente trabalha até 26 de maio para pagar impostos. Mas nós não queremos isentar todo mundo IPTU, não. Uma vez, já tem no Brasil 167 cidades. O que nós queremos é uma justiça onde todas imóveis que não têm rede de esgoto que eu sabia, não pagam IPTU. O prefeito, politicamente, como eu disse, não está envolvido com esse pessoal, não. 55 bairros sem rede de esgoto. E ali, dona Eraci, não mora nenhum vereador, não mora deputado, não mora empresário, não mora dono de jornal. as pessoas não sabem o que é ter uma fossa dentro de sua casa e empreendem o século XXI. Pois bem, foi para o prefeito por incompetência, agora, não é por maldade, não. A maldade foi que, politicamente? Vota contra. O senhor prefeito perde o prazo. E aqui, eu quero parabenizar o vereador de Mar, que está acabando de assinar e promulgar a LDO. Virou lei. Agora, vem o senhor prefeito pedindo para vir nessa casa conversar. Dura lex, sede lex. Lei é dura, mas é lei. Povo de Divinópolis, que está nos acompanhando, quase 30 mil pessoas. Avise o seu vizinho. Agora é lei. Ninguém mais paga IPTU quem mora onde não tem rede de esgoto com o assamento. Quero agradecer aqui o vereador Hilton, o vereador Geraldinho, Heloísa e Fabiano. É lei. Acabou. Acabou. Quero agradecer aqui o jornal Gazeta, uma reportagem parcial, bonita. Quero aqui agradecer o jornal Divinópolis, esse grande jornal eletrônico da região centro-oeste, que em tempo real sempre fez um jornalismo sério, olhando o lado do autor, do vereador Edson Sousa, e o lado do executivo. Agora vem o senhor prefeito querendo conversar para nós dar um jeitinho. O que eles estão querendo fazer, doutor Andrassi, é arrumar uma alternativa de política fiscal. Mas essa casa não vai cair nesse canto, não. E virou lei. Nós vamos soltar um panfleto agora, já está quase todo pronto, e mais de 100 mil casas em Divinópolis. É lei e pronto, acabou. E se o prefeito cumprir, nós vamos tirar do cargo. Se não tirar, nós afastamos ele. Ou cumpre a lei ou está afastado. Então, eu gostaria de parabenizar o presidente Edmar. Quando a gente vota no presidente da Câmara, a gente vota duas vezes. O povo vota nos seus representantes e os seus representantes escolhem o seu magistrado. E o presidente Edmar, pessoal do São José, do Catalão de Inópolis, teve uma postura de homem público. Acabou de sancionar a lei agora. Se ele quiser, vai procurar o Tribunal de Justiça. Mas vai tomar pancada, porque a lei é justa. Ele tem competência, a LDO é uma peça preparatória para o orçamento. Agora, tem jornais que em Divinópolis, que o triângulo é salto que é quadrado, o cinza é salto que é amarelo, o alto é salto que é baixo. Tenta desinformar e contra-informar o fato social, verídico, genuíno e puro. Então, senhor presidente, queria parabenizar o presidente Edmar. Quero agradecer a todos os vereadores. E aqui eu quero dividir com essa casa. Não é porque eu tive a graça do Espírito Santo que foi um abenço de fazer essa lei, não. Mas em Divinópolis, a partir de 1º de janeiro de 2011, quem mora onde não tem consomento, que é de esgoto, não paga IPTU. E pauta acabou. E o povo de Inópolis diz assim, através dos seus representantes. E aqui, senhor presidente, os rábulos de plantão, os mercenários da Rua Pernambuco, começam a falar um monte de idiotice dentro da ordem jurídica. O artigo 51, e aqui agora eu queria alertar, o governo cometeu dois erros administrativos. Primeiro, já tinha 48 horas para avisar essa casa que ia vetar. E não avisou também, não. Há um acúmulo de erro um atrás do outro. E esse governo, o Beto Machado fala que é um governo que a oposição é igual a bodoca, vai para frente e volta para trás. Eu acho que é o inverso. O nome, meu amigo, meu colega, honrado vereador, eu nunca vi um governo ruim igual a esse. Esse governo, eu só chamo de cor bombeiro, só apaga incêndio. todo dia, eles vêm com a mangueira para ganhar incêndio, doutora Luísa. É na saúde, na educação. Hoje eu recebi uma crítica que nós estamos apurando, que a prefeitura alugou um calpão na vida do doutorama, que tem cinco meses e não tem nada funcionando. Nós vamos querer saber quem que é o dono desse calpão. quem que é para levar, que esse governo está brincando com a coisa pública. Senhor presidente, nós recebemos uma informação também do IDEP, que o estudo da educação no município caiu. No governo do Demetres, foi considerado entre a quinta melhor cidade do Brasil, se não me falha a memória, e a terceira em Minas. E agora parece que caiu. Mas lá está uma brigaiada. os partidos políticos só pensam em eleição. Parece, nós vamos aprofundar, que caiu a qualidade de educação no município de Ivinópolis. Senhor presidente, para finalizar, quero bater na tecla novamente sobre o que está ocorrendo com as nossas mulheres. Hoje, novamente, nós podemos ver 57% das mulheres são agredidas. Esses machos, esses covardes, covardes, que se não é um homem, não, são animal. Põe um revólver na boca de uma mulher, algemar a mulher e sair de casa, queimar a mulher com cigarro, quebrar prato na cabeça de mulher. Hoje, novamente, o jornal, hoje em dia, de Belo Horizonte, traz uma reportagem, jornalista, Flávio Vamos, vergonhosa, em pleno século XXI. E aqui, senhor presidente, faço novamente um apelo a vossa excelência, que crie a Frente Parlamentar Municipal de Defesa da Mulher, onde a honrada e querida vereadora Luísa Serra será a nossa presidente. Nós não podemos mais, senhor presidente, aceitar essa violência contra as nossas mulheres, seja feita por cidadão comum, por gente rico, para o empresário, para o parlamentar, para os juristas, por fim, por qualquer ser humano. A mulher é a nossa companheira, dona Nassi. A nossa mulher, numa forma utópica, numa forma mitológica, numa forma simbólica, é a última criação de Deus. E nós merecemos respeito. Então, senhor presidente, peço novamente, que crie a Frente Parlamentar Municipal de Defesa da Mulher, que nós não vamos aceitar mais não. Nós vamos dar uma publicidade e toda denúncia contra a mulher, seja em que âmbito for, nós vamos apurar. E os agressores serão banidos e serão apanhados pela força da lei. Seja quem for. Concedo, mais dois minutos. Senhor presidente, para finalizar, quero comunicar as palavras do líder do PR nessa casa que o presidente Lula estará terça-feira em Dianópolis. Então, senhor presidente, eu particularmente já quero comunicar que virei a essa casa, registrarei a presença e dirigirei ao aeroporto para receber o maior líder da América Latina que vem na nossa terra. Então, terça-feira vai ser um frenesi da esperança nessa cidade. Esse grande homem que conheceu as poeiras do futuro, esse grande homem que não pôde no velório da mãe dele, esse grande homem que acreditou um país mais justo, esse grande homem que tirou 30 milhões das pessoas das classes inferiores, estará em Dianópolis na terça-feira. E com toda certeza, senhor presidente, será uma festa da democracia e a festa da esperança. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Nós queremos agradecer a fala do nobre vereador Edson de Souza e em seguida passaremos ao próximo vereador escrito, vereador Antônio de Lisboa Paduano. Meu caro presidente em exercício, Adair Otaviano, demais membros que compõem a nossa mesa diretora, colegas vereadores aqui presentes, pessoas que nos visitam, imprensa, funcionários desta casa, pessoas que nos ouvem e nos assistem pela TV Câmara, nosso boa tarde. Primeiramente, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar a tribuna Regina Bento que hoje veio à nossa casa e nos trouxe um recado muito importante quando se fala da inclusão social, quando se fala da deficiência física e procurando, o senhor presidente trazer soluções neste momento tão importante que a nossa sociedade vive. De forma, então, que nós gostaríamos de parabenizar a tribuna, a nossa colega, amiga Regina, que sempre, sempre está nesta casa trazendo aqui propostas importantes para que sejam solucionados problemas, inclusive, da inclusão social. Senhor presidente, eu gostaria nesta tarde fazer uma menção muito especial, senhor presidente, ao Hospital São João de Deus, na pessoa do doutor Alair Rodrigues de Araújo, diretor técnico, e também do Frei Ronan Pereira Lima, superintendente da Fundação Geraldo Correia, que nos fizeram convite para que nós estivéssemos visitando o Hospital São João de Deus, e neste dia nós fomos ao hospital e lá fomos muito bem recebidos pelo Hospital São João de Deus, pelo doutor Alair, pelo Frei Ronan, que com mais visitantes que ali estavam, fez para nós, senhor presidente, demais colegas vereadoras, doutora Heloísa Serra, uma explanação perfeita do que está acontecendo e que vai acontecer com o novo Hospital São João de Deus. Ele nos falou que a princípio eles estão trabalhando com recurso próprio, o empréstimo que fizeram a Caixa Econômica Federal no montante de 25 milhões com toda a responsabilidade do Hospital São João de Deus, mas que não é o suficiente para completar toda a obra que se vai ser uma obra de aproximadamente 10 andares, aproximadamente não, o projeto são 10 andares, estimado para terminar dentro de até 10 anos, mas que já está bem iniciado e mostrou as dificuldades que existem e que elas poderão ser sanadas, senhor presidente, tão logo esta obra se concretize, pois atualmente são 277 leitos e tão logo essa obra seja terminada, nós teremos lá mais para 600 leitos e de forma senhor presidente que nós ficamos assim muito felizes e muito satisfeitos por saber do interesse da importância senhor presidente que esta obra gigantesca vai trazer não somente para Divinópolis mas todo o centro oeste porque não dizer para Minas Gerais porque é uma obra de primeiro mundo logo após a explanação e algumas perguntas que foram feitas pelos visitantes ele doutor Alair e o Frei Ronan nos levaram a construção e lá nós tivemos oportunidade de perceber a grandeza e a eficiência desta construção é obra de primeiro mundo senhor presidente é obra importante onde até setembro ele diz que já está funcionando três andares com capacidade para mais 80 leitos sendo 40 para o SUS e 40 leitos para os particulares e também CTI e de formas então senhor presidente que nós ficamos muito felizes e agradecemos por este convite esse convite vai ser extensivo a todos vereadores alguns já participaram e outros serão convidados e nós tivemos lá levando a nossa equipe de trabalho o nosso gabinete e nós ficamos satisfeitos quando nós participando ia visitando as obras obras importantes e ali eles dando as explicações como será como será aquela atenção que eles vão dar ali por exemplo principalmente no conforto senhor presidente nós teremos ali muitos apartamentos e a enfermaria senhor presidente somente quatro leitos e com com muita assistência e dentro daquilo que se diz o melhor cuidado possível e de formas então que ele fez questões de nos mostrar tudo aquilo que vai acontecer e até setembro se Deus quiser ele diz que já está funcionando os três primeiros andares e já estão completos está faltando agora quase que é só mesmo limpar e também e colocar ali também os aparelhos necessários para que possam funcionar ele diz o seguinte que hoje atualmente o hospital conta com mil e trezentos funcionários do hospital e mais quinhentos funcionários também terceirizados com duzentos médicos e que no termo nós teremos no mínimo três mil funcionários quatrocentos médicos atendendo o hospital e será então uma riqueza para para Divinópolis e também para toda a região do centro-oeste de formas então que nesta nossa palavra nós queria deixar aqui senhor presidente os nossos sinceros agradecimentos ao hospital São João de Deus toda a sua equipe pelo esforço pelo trabalho pela dedicação que eles estão hoje preocupados para servir Divinópolis em determinado momento nós perguntamos ao doutor Alair por curiosidade o montante do custeio hoje doutora Luísa Serra que envolve o hospital São João de Deus ele diz que hoje o hospital tem um custeio de sete milhões por mês mínimo e de formas então que ele diz que e não pode diminuir porque cada dia cresce e cada dia os problemas aumentam e ele diz o seguinte precisa de uma vaga não tem às vezes a pessoa lá que tem o plano de saúde pessoas que querem particular e que não existe uma vaga porque o hospital hoje atende uma região muito grande e são poucos do leite mas que esse trabalho que está sendo feito é um trabalho que vai estender durante aproximadamente 10 anos e que terminando agora este empréstimo que eles fizeram junto a Caixa Econômica Federal e que o hospital talvez não tenha mais limite para contrair outras dívidas e que vai esperar na benevolência do povo e ele diz que o povo está receptível e que já são diversos já são diversos donativos que estão acontecendo e ele espera que esses donativos se aumentem gradativamente para que essa obra não venha parar porque ele não tem mais limite de empréstimo e como até hoje o poder público nem o poder federal nem estadual nem municipal ainda contribuíram para esse para a construção do novo hospital ele espera que já aconteceu em outras épocas no tempo quando estava construindo o hospital do câncer que houve essa participação efetiva da comunidade e do povo de Divinópolis do centro-oeste e daqueles que quiserem fazer as suas doações pois é para o bem da comunidade é para a saúde do povo é para é um hospital humano é para humanizar a saúde de formas então senhor presidente que nós queremos aqui em nome dessa casa em nome nosso particular e de toda a nossa Divinópolis centro-oeste deixar aqui os nossos agradecimentos a equipe do hospital São Luís de Deus daqueles que estão empenhados na construção desse hospital pois eu tenho certeza tão logo também o hospital público esteja construído e funcionando eu tenho certeza que nós teremos aqui em Divinópolis uma grande assistência médica muito obrigado senhor presidente pela sessão da palavra nós queremos agradecer a fala do novo vereador Antônio de Lisboa do ano em seguida passo a condução dos trabalhos desta presidência ao vereador secretário para que possa fazer o uso da palavra ouviremos o próximo vereador inscrito vereador Adair Otaviano senhor presidente peço permissão para falar sentado permissão concedida vereador senhor presidente senhores vereadores imprensa pessoas que nos visitam cidadão Divinopolitano boa tarde senhor presidente quero cumprimentar de uma forma especial a tribuna que ora usou da fala nessa tarde a tribuna Maria Regina que veio falar sobre pessoas com deficiência dia da luta com deficiência e acessibilidade queremos parabenizar a tribuna Maria Regina uma vez que a preocupação dela traz grande benefício aqui para a nossa cidade ela vem buscar melhorias para as pessoas portadoras de necessidades especiais com deficiência física visual e buscar acessibilidade a essas pessoas a tribuna Maria Regina está de parabéns senhor presidente quero nessa tarde hoje com muita preocupação abordar o assunto que ora foram trago pelos jornais da nossa cidade jornal gazeta traz a matéria executivo perde prazo para vetar emenda de isenção do IPTU jornal agora também traz matéria câmara devolve veto ao prefeito e aí senhor presidente muito preocupado quero falar um pouco no assunto o assunto este né que relata sobre a emenda que fora aprovada nesta casa a emenda CM019 barra 2010 que concede isenção de IPTU aos proprietários de imóveis em rua sem infraestrutura e como redesgoto calçamento então senhor presidente nossa preocupação é no sentido de que a emenda CM019 foi apresentada aqui na nossa casa e foi aprovada ela teve um parecer da comissão de justiça pela inconstitucionalidade inconstitucionalidade esta que foi derrubada aqui nesta casa por alguns vereadores que não é preciso citar os vereadores mas o que nos deixa preocupados senhor presidente é que esta emenda for aprovada a emenda que foi apresentada e o seu autor apresentou uma emenda com boas intenções de isentar as pessoas proprietários de imóveis em local que não tenha redesgoto que não tenha calçamento esta emenda veio no sentido de trazer um bem para a sociedade e alguns vereadores votaram a favor outros votaram o contrário por entender que nós não teríamos que votar numa emenda com o parecer pela inconstitucionalidade mas no entendimento de cada um cada um tem seu voto e o voto vencedor foi para derrubar o parecer que era pela inconstitucionalidade só que a preocupação que nos aporta senhor presidente é no sentido de que muitos juristas muitos juristas estudantes do direito sabe que esta emenda aprovada e colocada em prática ela pode trazer renúncia de receita e o administrador uma vez que trabalhar fazendo renúncia de receita ele pode estar cometendo improbidade administrativa e nós o que nós o poder legislativo a câmara municipal os vereadores precisamos de ter e trabalhar com esta consciência é que tanto o legislativo quanto o executivo está trabalhando para um bem comum que é o povo nós não temos que querer estar aqui nesta casa por um bem particular por alguma coisa nossa então na realidade há uma preocupação desse vereador porque nós sabemos nós temos o entendimento que o prefeito apesar de ter protocolado o veto aqui nesta casa fora do prazo e o presidente ter devolvido nós entendemos que o senhor prefeito ele não vai ele não vai cometer improbidade administrativa ele possivelmente estará entrando com a DIN que é uma ação de inconstitucionalidade nós não estamos aqui para defender o prefeito toda e qualquer emenda ou qualquer projeto que traga benefício para a população nós queremos votar a favor estar junto do povo mas temos que legislar com consciência não porque são poderes independentes mas porque o poder executivo tem que trabalhar com respeito à população não pode cometer improbidade administrativa quanto também o poder legislativo tem que trabalhar primando pelo direito primando pela coisa certa e nós no momento do entendimento de algum jurista de que esta emenda pode trazer renúncia de receita nós entendemos também e achamos que pode sim acontecer a renúncia de receita através desta emenda que for aprovada e no sentido que está é a lei estará em vigor assim que for sancionada estará em vigor então eu fico muito preocupado porque na nossa cidade já existe muitas pessoas que tem uma cota básica e eu até entendo e até falei no dia que essa emenda foi votada nesta casa que se ela tivesse chegado falando que era para conceder isenção ou melhor a nossa cidade não tem isenção que era para conceder a cota básica de IPTU para aquelas pessoas que tivessem um imóvel único no mesmo sentido da lei 049 nós naquele dia teríamos votado também mas não foi esse o entendimento então nós hoje a preocupação chega até esta casa porque nós não precisamos entender que essa notícia de jornal é só de hoje porque ainda vai ter muito pano para a manga porque o prefeito ele provavelmente não não irá cometer improbidade administrativa e no entendimento de muitos juristas é tomando essas atitudes o prefeito estará cometendo improbidade então eu fico muito preocupado porque a intenção desta casa e do executivo talvez é de trabalhar e fazer uma administração boa bem feita voltada para o cidadão mas nós ainda vamos conversar muito e falar muito nesta ebenda que for aprovada e provavelmente assim que sancionada é lei e o prefeito terá que cumprir se não entrar com a DIN então fica aqui a preocupação do vereador Adair Otaviano pensando que a gente às vezes não é capaz de fazer tudo certo às vezes a gente é capaz no intuito de fazer correto às vezes a gente acaba errando mas como o ser humano ele está passivo de errar nós temos que trabalhar no sentido se errarmos hoje tem que trabalhar para aquilo seja consertado para amanhã fazer o correto para fazer o certo uma parte novo vereador vou dizer uma parte vereador e seja breve que eu ainda tenho um assunto a terminar novo vereador vossa silência como jurista sabe muito bem que o mestre Montesquê nos alerta que quando o governo ganha quem perde é o povo e eu estava vendo por exemplo o pastor Paulo pode saber o que fez a divisão da Palestina foi a carga tributária então o governo tucano só arrecada mas são coisas distintas vereador nós não estamos falando taxa base não nós estamos falando o seguinte o povo de Vinópolis através dos representantes isentaram todo mundo que mora numa casa onde não tem redescuto e calçamento o ano que vem não vai pagar mais imposto no Brasil tem 167 cidades que não pagam PTU a carga tributária é imensa agora a LDO é uma peça para o governo mexer no orçamento agora eu não acredito que o prefeito vai mexer com a DIN não sabe o que é novo vereador porque se ele mexer ele vai tomar outra pancada politicamente já tomou ele vai querer enfrentar o povo de Vinópolis agora só para finalizar uma coisa que eu não entendo que não entendo mas eu entendo mesmo a mesma estrutura de voto que o prefeito está nessa casa fosse que votaram contra o mamóvel da doutora Heloísa Serra votaram contra os ônibus para transportar os doentes mas nós não podemos ter outros debates mais para frente mas uma coisa que deixar claro o presidente de mar acabou de sancionar a lei virou lei e lei é para ser cumprida nós agradecemos a parte do novo vereador entendemos até a defesa da emenda que possivelmente mais breve vira lei e ele como autor fez a defesa da sua emenda mas nós não queremos discutir até porque entendemos de uma forma de renúncia de receita da mesma maneira de algum outro jurista e nós estamos aqui para trabalhar e nós estamos aqui